Você tá namorando e caiu em pecado? A gente vai te ajudar hoje. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do Jota Senna Veia. A primeira coisa que você precisa saber sobre o pecado dentro do namoro é que você não é o primeiro e nem o último a fazer esse tipo de coisa. Isso não é desculpa pra sair pecando, mas também é pra que não exista um peso negativo sobre a sua vida. É importante que você se arrependa, mas às vezes a gente fica com vergonha de falar sobre o nosso pecado e de tratar ele da maneira devida. Então essa primeira coisa que a gente falou, de que você não é o primeiro e nem o último a fazer isso, é importante pra que você tire esse peso que não vai ajudar em nada. Outra coisa importante pra saber sobre o pecado dentro do namoro é que não importa o quanto de esperança você tenha, você provavelmente faz parte dos 99% da população que não vai resolver isso sozinho. O que mais acontece dentro do namoro quando existe o pecado é que o casal acredita que vai resolver aquilo sozinho e que aquilo nunca mais vai acontecer, que aquele pecado não vai se repetir. Engano. Na maioria dos casos que nós acompanhamos como líderes da igreja, esse tipo de situação se repete e você começa a se afundar cada vez mais nesse pecado. Então não tente resolver isso na força do seu próprio braço. Já que você entendeu que não adianta resolver na força do próprio braço, o que a gente pode te falar é procure ajuda. Procure ajuda do seu líder, do seu pastor ou de uma pessoa que caminha com você de maneira muito próxima e seja mais experiente. Pedir ajuda no processo de santificação, principalmente dentro do namoro, é imprescindível pra que isso dê certo. Agora é importante dizer que você não precisa procurar ajuda de qualquer pessoa. Como nós dissemos, procure ajuda do seu líder ou do seu pastor, de alguém que conheça a sua vida, que te acompanhe e que possa realmente te ajudar. Um outro conselho importante é o seguinte, o pecado já aconteceu, mas ele não pode acontecer de novo. A santidade não é uma opção. Então identifique o porquê você pecou e evite entrar na mesma situação. Por exemplo, algo que acontece bastante é Pecou porque estava sozinho o namorado e namorada. Evitem ficar sozinhos. Se a situação que te leva a pecar é uma situação frequente, evite essa situação. É importante pra que o pecado não aconteça novamente. Como nós falamos, santidade não é uma opção pro cristão, é uma obrigação. Então o apelo que a gente tem com o vídeo de hoje é esse. Trate do seu pecado da maneira correta, evite situações que te levam a pecar e viva em santidade. Todas as vezes que nós pecamos no namoro, isso se reflete diretamente no nosso casamento. Então se você quer ter um casamento realmente feliz, não peque, viva uma vida de santidade. E é óbvio aqui que a gente não está criando nenhuma regra, tá? A gente já falou disso várias vezes em outros vídeos. A gente não quer que crie a regra pra nada. É mais dar um pouco mais de informação e passar um pouco da nossa experiência com esse tipo de situação pra que você se beneficie, pra que você cresça e possa caminhar em santidade dentro do seu namoro e tenha um casamento muito feliz. Deus abençoe a sua vida. Paz.